Olá, vamos falar então sobre a infusão de Levodopa Carbidopa, sobre esse estudo aqui desse medicamento que em breve vai chegar no Brasil? Eu sou a doutora Mariana Moscovitch, neurologista, especialista em estudos de movimento, e se você quiser saber mais sobre tratamentos da doença de Parkinson, não deixe de seguir aqui no meu canal. Vamos lá, já falei sobre esse medicamento aqui no meu canal antes, é sobre a infusão de Levodopa Carbidopa, uma infusão que é um gel que é infundido através de um PET, através de um adesivo na pele, conectado e ligado a esse adesivo. Agora, saiu um estudo na Lancet Neurology, que é uma revista muito importante, muito séria, e os autores, o doutor Albert Spiegel, o primeiro autor, ele mostra que essa substância ND0612, que é uma substância de infusão de Levodopa Carbidopa, pode sim ser um medicamento que traga benefícios, principalmente na flutuação motora, ou seja, diminuir a flutuação motora e os OFFs do paciente, sem piorar as incinesias. Esse foi um estudo multicêntrico, ou seja, aconteceu em diversos países, randomizado, duplo cego, e é um estudo que concluiu a fase 3, mostrando então que o paciente diminui o OFF, diminui, né, então o período de OFF, e ele aumenta o período de ON durante o dia, sem piorar ou sem ter efeitos colaterais importantes. Essa é uma nova terapia, que vai chegar no Brasil em breve, e que realmente pode ser muito interessante em pacientes que talvez não preencham critérios para fazer a cirurgia de DBS, ou mesmo aqueles pacientes que querem tentar antes, ou precisam talvez uma outra opção, antes de se submeter a uma cirurgia ou algum procedimento mais invasivo. Lembrando que não vai ser indicado para todo mundo, e como é uma terapia de infusão, pode ter alguns efeitos colaterais, como por exemplo, edema, infecções, nódulos, e tudo isso vai ter que ser manejado junto com o seu médico. Na maioria das vezes, também vai precisar utilizar via oral, um pouquinho de medicamento, para dessa maneira poder potencializar o efeito dessa infusão. Em breve, vamos esperar aqui no Brasil, e se você quiser saber mais sobre esse medicamento, eu tenho outros vídeos aqui no canal, que você pode assistir inclusive para ver como que funciona esse dispositivo. Um abraço, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma